E aí galera, eu sou o Ryder e eu quero que todo mundo deixe o like nesse vídeo e comenta a hashtag Patrulha Canina aí embaixo, beleza? E agora bora pro vídeo! Galera, o meu amigo Steve me chamou pra vir aqui no aeroporto dessa cidade pra ver os novos carros que ele tá colecionando aqui no GTA Diz ele que são carros de um desenho que eu gosto muito galera, que é o Patrulha Canina Galera, ué, mas tá faltando um carro... Galera, olha isso! Eita preula! Acabei caindo aqui, ah meu Deus! Nossa, que carros incríveis! Mas por que que aqui tá faltando um aqui? Calma aí, calma aí, tá falando que tá faltando na minha coleção? Eu tenho o carro do Ryder, eu tenho o carro do Brock, eu tenho o carro do Bombeiro, eu tenho o carro da Everest Tá faltando o carro do Rocky aqui, mano, aquele verde, né? Mas, uou, olha só o carro que ele tem galera! É o helicóptero da Sky! Não é o carro, né? Não é o carro, né? O carro que ele tem é o helicóptero que ele tem, né? Nossa, que da hora o helicóptero da Sky galera! Tudo bem que ele é rosa, eu preferia que fosse de outra cor Mas, Steve, eu achei esse helicóptero muito irado, mas... Olha só! Ele tá mexendo sozinho! Que moto legal! Ei, 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 ei! Tira a mão da minha moto! Tira a mão da minha moto! Tira a mão da minha moto! Essa daqui é a moto do Free Fire, Steve! Tira a mão da minha moto! Claro que é a moto do Free Fire! Eu tô fazendo coleção de carros... Ah! 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 Seu otário! Eu tô fazendo coleção de carros e, hum, eu tive uma ideia, eu tô precisando de um carro E se você conseguir ele pra mim, eu posso, quem sabe, te emprestar a minha moto Hum, que moto incrível! Tá, eu queria muito essa moto, mas eu quero que você me dê ela pra sempre Ah, pra sempre, tá! Então você vai ter que conseguir o carro mais difícil de todos pra mim! Hum, tá! Qual que é o carro mais difícil de todos do que aqueles ali? O do Rocket que você tá precisando? O mais... Não! O mais difícil de todos, sabe qual que é? Ai, meu dedo tá coçando! Tá queimando! Eita, Pedro! Pronto! O carro mais difícil de todos é o carro do Ryder, o quadriciclo dele! O quadriciclo do Ryder, é verdade! Você não tem ele aqui e ele é um dos carros mais legais, quero dizer! Sim! É um dos quadriciclos, um dos veículos mais legais do Patrulha Canina, né? Ele não larga aquele quadriciclo por nada, então você vai ter que dar um jeito de tirar a atenção dele e pegar aquele quadriciclo pra mim! Hum, tá bom! Então, você tá pedindo pra eu roubar o quadriciclo do Ryder? Ah, se você entende como isso... Que loucura! Tá bom! E daí, se eu conseguir trazer o quadriciclo do Ryder pra você, você vai me dar aquela moto de presente, é isso? Isso! De presente, ó! Eu sou uma estátua em cima da sua prancha! Eu sou muito otário! Oh! Meu Deus, galera! O Steve é muito louco! Tu quer o canal dele que tá aí na descrição, beleza? É You and I Games, o canal dele! E beleza, Steve! Eu vou lá então, vou procurar o Ryder, ele deve tá lá pela cidade, pela praia, por aí! E daí... Eu vou te dar uma dica! Ele não gosta de ficar embaixo do Pier! Normalmente ele vai ficar em cima, perto do parque de diversões! Beleza! Vou lá então, Steve! Quando eu trazer, eu quero essa moto pra mim, hein, doidão! Valeu! Beleza! Galera, vai ser muito legal se eu conseguir coletar o quadriciclo do Ryder! Porque daí, o Steve, ele vai me dar aquela moto do Free Fire super, hiper, mega blaster incrível! E ela deve ser, com certeza, muito veloz! Eu tava de saco cheio desse carro aqui, que meu tataraneto-vô me emprestou! E ele tem essas pranchas em cima, que atrapalham a minha visualização, eu acho meio feio esse carro! Tudo bem que ela é BMW, né? É bem caro! Mas, de qualquer jeito, aquela moto é muito futurista e muito incrível! E eu quero muito ter aquela moto pra mim! Então, olha, se você quer ver eu com aquela moto, vai deixando o seu like e me ajuda aí a coletar o quadriciclo do Ryder aqui no GTA V! Agora, bora lá na praia! Tá, eu acho que eu tô chegando por aqui! Ahn... Tá, me falaram que ele não gostava de estar no pier, galera! Vamos... Ele não gostava de estar embaixo do pier, então bora subir aqui em cima do pier pra gente ver se a gente vai encontrar! Opa! E aí, moça! Tudo bem? Você já viu um tal de Ryder aqui com o quadriciclo super irado? É, não vi nada não, garota! Eu sou fumar no meu cigarro! Meu Deus! O que que aconteceu com a moça? Que isso? Nossa! Que loucura, galera! A moça desmaiou! Mas tudo bem, bora subir aqui em cima e bora ver se tem... Mas... Cadê? Ryder! Cadê você, Ryder? Galera, calma aí! Eu vi alguma coisa por ali! Galera, tem um quadriciclo do Ryder ali! Mas calma, tem dois seguranças tomando conta dele e talvez seja meio difícil de eu conseguir... Ryder! Eu vi um quadriciclo do Ryder! O que você estava fazendo com essa moça? Eu não fiz nada! Ela desmaiou do nada aí! Por que você estava espionando o meu quadriciclo com os meus seguranças? Ah, eu estava querendo ver como é que é ele! Eu vou pegar ele pra mim! Não! Volta aqui, garoto! Ai, você vai cair! Vai cair! Vai cair! Vai cair! Volta pra cá! Você errou! Você errou! Eu consigo dançar! Ai, eu errei! Você vai ver o que eu errei! Ai, ninguém vai pegar meu quadriciclo! Eu vou pegar! Vou pegar! Ai, garoto! Sai daí, Ryder! Você vai alcançar! Nunca que você vai alcançar, garoto! Eu preciso do seu quadriciclo pra comprar mamada super tecnológica pra mim! Ah, vai comprar o seu próprio quadriciclo! Ai! Pronto! Toma aí! Toma aí! Não, o que você vai pegar? Eu vou pegar sim, otário! Eu vou te derrubar dele assim que eu der um chute! Ô, cara! Acorda aí! Caramba, o que que... Galera, agora a gente vai ter que ir pra próxima localização que o Ryder foi! Eu não sei pra onde que ele foi, mas a gente vai ter que ir seguindo ele! Porque ele acha que despistou de mim, mas não despistou! Eu tenho certeza que eu vou conseguir encontrar ele e pegar esse quadriciclo! Porque tudo que eu quero agora é aquela moto do Free Fire! Tá, o Steve falou que ele gostava de ficar por aqui pelo parque de diversões! Então eu tô bem aqui na montanha russa! Deixa eu ver... Ué, será que ele tá em algum lugar por aqui, mano? Eu não faço ideia! Cadê o Ryder? Tá, galera! Agora o que eu tenho que fazer é, quando ele moscar, eu dar um chute de roubar ele do quadriciclo! Porque daí sim, eu vou conseguir roubar o quadriciclo dele! Ué, cadê o Ryder? Hum, ele não tá por aqui? Será que ele foi lá pro fim do pier? Bora procurar lá no fim do pier pra ver se ele tá por lá! Cara, que loucura! É muito difícil encontrar o Ryder aqui e até agora eu não entendi o que aconteceu com aquela moça! Tá atrás! Tá atrás, garoto! Tá atrás, garoto! Opa, valeu, moça! Valeu, moça! Me dê uma dica! Tá, galera! Tá ali, galera! O Ryder tá ali! Como é que eu não ouvi? Eu devo ser cego! Tá! Ryder! De novo! Conhece! 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 Ah! Conhece! Conhece! Vou derrubar! Vou derrubar ele! Vou derrubar ele, galera! Agora! Toma! Toma! Nossa! Pronto, garoto! Você vai ser derrubado! Não, não! Vou derrubar ele agora! Vou derrubar ele agora! Vou derrubar ele agora! Não vai derrubar nada, garoto! Pronto! Na montanha russa! Quero ver você me pegar aqui agora! Nossa, galera! O quadricírculo do Ryder deve ter algum super poder! Olha isso! O quadricírculo virou a montanha russa! Como é que eu vou subir ali em cima? Ih! Hi! Ah! Eu caí! Ai, socorro! Conhece! Me ajudem! Conhece! Me ajudem! Mano, esse Ryder tem algum problema, galera! Ele não fica quieto! Ele sempre tá pulando e voando! Ali! Ele tá ali, galera! Ele tá ali! Tá, agora eu vou conseguir derrubar ele com um chute! Eu vou conseguir agora! Vou conseguir! Vou conseguir! Beleza, galera! Ele caiu! Ai, droga! Eu não consegui entrar! Ai, 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 ai! Volta! Não, meu quadricírculo não volta! Caiu que nem um trouxa! Pronto! Peguei, peguei, galera! Peguei, peguei! Sai do meu quadricírculo! Uou! Sai do meu quadricírculo! Volta, garoto! Não faça isso! Toma aqui, Ryder! Uou! Eu peguei esse quadricírculo agora! Toma! Ah! Vou jogar ele no mar! Vou jogar ele no mar, galera! Que daí não vai ter mais como ele voltar aqui! Quem foi? Você nunca vai me conseguir jogar! Ah! Eu caí também! Então, garoto, vou... Peraí, peraí, peraí! Tem alguma coisa no meu corpo! Ah! Não, não, não! Vai! Não passei! Eita, prela! Ele caiu no mar, galera! Eu joguei ele no mar! Uhul! Galera, nós conseguimos o super incrível quadricírculo do Ryder aqui no GTA! Olha só! Eu quero que vocês comentem uma nota de 0 a 10 para esse quadricírculo! Porque ele tem rodas super gigantes! Ele tem um modelo muito legal de design! E ele é muito, mas muito rápido! Olha isso! Uhul! Uhul! Uou! Cuidado, Brick! Uou! Freia, freia, freia! Freia! Nossa! Não batemos! Eu acho que isso merece o seu like, hein, galera! Tá, agora bora fazer o seguinte! Nós temos que ir lá para o interior e eu quero ver o top speed desse quadricírculo! Então, bora pegar a estrada! Porque a gente vai ter que ir lá para o interior, lá para onde o Steve estava naquele aeroporto! Para eu dar esse quadricírculo para ele e pegar a minha moto! Que é o meu sonho de consumo, ter aquela moto do Free Fire! Então, bora lá! Beleza, galera! Tô na estrada! Tô testando a maior velocidade do quadricírculo do Ryder! Uhul! Ihá! Que da hora, galera! Nossa, olha só como é que ele é rápido! Uai! Eu bati no carro do Chase! Legal! Estamos chegando aqui na localização do Steve! E eu quero dar esse quadricírculo do Ryder para ele! Vamos ver a reação dele, galera! Acho que ele vai ficar muito feliz! Vai gritar muito de felicidade! Steve, cadê você? Vai gritar muito, né? Cadê ele? Steve! Quem que tá gritando aí? Quem que tá gritando aí, hein? Eu cheguei, cara! Trouxe o seu quadricírculo! Eu sou fenomenal! Caralho! Você conseguiu! Ai, eu vou ter que ver esse quadricírculo! É agora! Pera aí, deixa eu ver ele! Vai, deslota aí! Deixa eu ver esse aí! Ah! Ah! Meu Deus do céu! Tá adulterado! Tá adulterado o quadricírculo do Ryder! Será que é ele de verdade? Cuidado que é muito rápido esse quadricírculo! É claro que é dele de verdade! Ai! Ai! É muito rápido! Ai! É muito rápido, Brick! Eu animei! Eu fiquei muito sensacional! Então acho que você pode ficar com a moto e eu com esse quadricírculo do Ryder! Gostou do meu presente, amigo? Mas gostei! Eu amei! Mas antes de você conseguir pegar a moto, você vai ter que falar com aquela pessoa ali atrás! Qual pessoa? Sua mãe? É as minhas primas! Oi, tia! Oi, tia! Tudo bem? Tá, eu falei que é! Eu vou embora! Antes que isso aqui dê ruim! Tá, galera? Tchau, Steve! Galera, deixe seu like, se inscreve e até a próxima! Fui! E confere o canal do Steve na descrição! Tchau, tchau!